Nesse momento, nós começamos a trabalhar uma perspectiva nova, ou seja, nós saímos da ideia do liberalismo e começamos a pensar a educação a partir do que a gente chama de educação progressista. Então, nós começamos a ter uma ênfase aí nas perspectivas teóricas e metodológicas que vão estar pensando a educação de uma postura um pouco mais crítica, visando a emancipação dos cidadãos, visando a maior participação do cidadão na vida política, na vida pública, como um exercício, inclusive, de cidadania. Nesta perspectiva, nós vamos ver que existem várias teorias, várias posturas, não é uma só, mas que vários autores consideram como teorias progressistas. Então, aí a gente vai enquadrar a concepção anarquista, que ela foi sistematizada por vários autores e ela visa a ideia da autogestão, visa a ideia de uma sociedade que se pretende construir uma sociedade que não se trabalhe com a perspectiva do poder e nem da hierarquia. Então, pensar como isso afeta a educação, como isso está presente na educação é extremamente importante. Uma outra postura é a teoria libertadora de Paulo Freire, que a gente vai chamar de tendência pedagógica libertadora. Então, também extremamente importante ver o papel que Paulo Freire desenvolveu, a sua metodologia do ver, julgar e agir, ver como Paulo Freire foi extremamente importante no processo de alfabetização de adultos e como o seu método, a sua forma de pensar a educação visava a ideia de romper com a pedagogia da opressão, que ele considerava, o seu maior livro chamado Pedagogia do Oprimido, ele olhava a pedagogia tradicional e dizia que essa pedagogia mantinha as estruturas sociais como elas estavam. Então, as pessoas podiam, inclusive, ser alfabetizadas. Mas a educação não servia para pensar o mundo, não servia para questionar. Então, o Paulo Freire vai entrar com uma postura um pouco mais crítica, pensando que o cidadão, ao momento que ele passa a estudar, passa a se alfabetizar, ele precisa começar a reler a sua realidade e, inclusive, ser alguém que vai participar efetivamente da sociedade, vai intervir nessa sociedade. Bom, a postura libertadora e a postura anarquista, elas têm uma grande dificuldade de serem sistematizadas na escola. Então, elas foram teorias que influenciaram muito, influenciam até hoje muitos educadores, ajuda muito a gente a pensar, teoricamente, o processo educativo, mas existe uma grande dificuldade de você aplicar metodologia do anarquismo, metodologia da escola libertadora como um todo dentro de uma escola, de um sistema educacional. E aí, a última perspectiva dessas posturas progressistas vai tentar fazer a solução para essa problemática de ter uma postura crítica na escola. Então, nós vamos ver aí aquilo que a gente chama hoje de tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos ou também chamada de histórico-crítica, construída por um teórico chamado Saviani, Dermival Saviani, que foi talvez o grande sistematizador dessa ideia, o qual visava dar uma estruturação sistemática de uma educação que visasse conteúdos, mas que fossem conteúdos que tivessem uma ligação com a realidade do aluno, que ajudasse o aluno a repensar a sua realidade social e que o ajudasse a se emancipar também, que ajudasse ele a ter uma possibilidade de mudar o seu cotidiano. Então, um aluno da periferia, por exemplo, que pudesse, a partir do momento que ele está na educação, e a educação ajudasse ele a superar suas problemáticas sociopolíticas, socioeconômicas, culturais, que ele teria carência. Então, nesta perspectiva, o Saviani, ele elabora uma tendência muito mais construída, de uma forma muito mais sistemática, que pensa determinados conteúdos, pensa metodologia e pensa, principalmente a ideia de que conteúdos são extremamente importantes. Então, vamos trabalhar como um exemplo, uma pessoa que sabe um pouco de matemática, ela provavelmente não vai ser enganada ao fazer uma troca comercial. Então, essa ideia de que a educação sirva para a vida, sirva para o cotidiano, para que as pessoas possam lidar com isso na sua prática cotidiana. Então, nós temos aí essa postura progressista, essas três posturas, e aí vocês vão ter que aprofundar isso a partir dos elementos que a gente dispôs na disciplina. Na próxima unidade, nós iremos trabalhar a perspectiva das filosofias que não estão preocupadas com a questão de uma prática exclusivamente da escola, de uma sistematização de ideias para a escola, mas que estão preocupadas em questionar qual é o papel da educação. Bom estudo! Legenda Adriana Zanotto